Neste fim de semana tem PCPR na comunidade em Guaratuba. O programa da Polícia Civil do Paraná leva vários serviços gratuitos à população. Eu recebo aqui então a Janine Lacerda, que é uma das organizadoras do programa, e vai contar pra gente como que funciona. Tudo bem, Janine? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Conta pra gente como é que funciona o programa, como é que surgiu primeiro? O PCPR na comunidade, ele surgiu baseado nos valores e missões do plano estratégico da Polícia Civil. Então ele tem a finalidade de atender o público que tem difícil acesso a esses serviços, aquela população que necessita dos serviços, mas por algum motivo não consegue acesso a esses serviços. Seja por dificuldade de acesso, locomoção, seja porque não tem internet, enfim. Então a gente quer conseguir atingir esse público. E são vários serviços, né? Cita alguns, assim, pra gente ter uma ideia, Janine. Temos a confecção do boletim de ocorrência, a confecção da carteira de identidade, que é o nosso meio que o carro-chefe do programa. Temos também exposição de materiais e armamentos, onde os policiais podem tirar foto com a criançada, interagem com a família. Temos também a apresentação do núcleo de operação com cães, da DENARC, fazem algumas apresentações com os cães, mostrando como que funciona o trabalho e outras atividades lúdicas com as crianças. E conta pra gente, então, nesse fim de semana é em Guaratuba? Tem um cronograma daí pra frente? Como que é? Nesse período de temporada, aumenta o fluxo de pessoas e, consequentemente, aumenta a demanda de crimes, né? Então estaremos lá com profissionais qualificados pra prestar pra população, tanto turista quanto pra população local, um serviço de excelência. Que bacana! E vai ser o fim de semana todo? Isso! Será no sábado e domingo, dia 21 e 22, das 9 às 17, na Escola Municipal Vereador Renswitz, na Rua Almirante Tamandaré, bairro Canela. Bacana! É só chegar! Isso! Será numa escola. A princípio, teremos a confecção de RG para alunos da escola, que foram previamente selecionados e agendados pela Secretaria de Educação de Guaratuba, mas os demais serviços serão oferecidos pra população em geral. Então, levem suas famílias, levem as crianças, pra que a gente possa ter um momento de lazer e descontração. E depois de Guaratuba, por onde vai passar o programa? O projeto também irá ocorrer na cidade de Paranaguá, Morretes, Antonina, Matinhos, e finalizando aí o período do Verão Maior em Pontal do Paraná. E aí quem quiser acompanhar? Isso! Pode acompanhar pelo site da Polícia Civil e depois o projeto segue em Curitiba e região metropolitana. Tá certo, então. Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Obrigada!